Não serem mais amado do que eu já sou Não dependes de mim Nada que eu fizer pode te abalar, Senhor Não são minhas obras que vão te agradar Não serei mais amado do que eu já sou Na tempestade estou, mas não vou parar Ouço tua voz, chamando o meu nome Como um vento a soprar Atravessas o oceano Pra eu não me afogar Nunca tão perto como agora estás Tu és Jire, és tudo pra mim Jire, és tudo pra mim Me contentarei em qualquer situação Tu és Jire, és tudo pra mim Mas sempre serás, sempre serás, tudo pra mim Mas sempre serás, sempre serás, tudo pra mim O que sinto aqui não quero esquecer No alto da montanha, posso ver Tão claro o teu querer Comigo estás, sempre serás, sempre serás, é tudo pra mim Gire, és tudo pra mim Me contentarei em qualquer situação Tu és Gire, és tudo pra mim Pra sempre serás, sempre serás Tudo pra mim Pra sempre serás, sempre serás Tudo pra mim Eu já sou amado, já fui escolhido Eu sei quem eu sou e o que foi prometido Eu já sou amado, mais do que imagino 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 Cuida até mesmo das aves do céu Quanto mais há quem ama Se Ele veste os lírios com Sua beleza Quanto mais você sou Quanto mais você cuida até mesmo das aves do céu Quanto mais há quem ama 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 Mais do que eu peço ou imagine Segundo o Teu poder Que houver em nós És tudo pra mim Mais do que eu peço ou imagine Segundo o Teu poder Segundo o Teu poder O que oferece em nós És tudo pra mim Gire, és tudo pra mim Gire, és tudo pra mim Me contentarei em qualquer situação Gire, és tudo pra mim Me contentarei em qualquer situação Gire, Gire, és tudo pra mim Gire, Gire, és tudo pra mim Gire, Gire, és tudo pra mim Gire, Gire, és tudo pra mim